Aquele pinguço que vai cambaleando Sorrindo e cantando a cumprir sua sina Já foi proprietário aqui nesta vila Da mansão mais linda da rua de cima Porém certo dia um amor arranjou E tudo passou no nome da amada Que quando pegou o documento na mão Naquela mansão proibiu sua entrada Agora é madame orgulhosa e rica E a mansão bonita agora é sua Assim fez de um homem honesto e honrado Um esfarrapado pinguço de rua Coitado perdeu para amante maldosa A mansão valiosa e tudo afinal É a razão que um homem se entrega a bebida Perdendo da vida ilusão e moral Enquanto hoje dorme na calça da fria Aquele que um dia foi homem de bem Em cama de prata feliz Dorme agora Quem foi em outrora Mulher de ninguém Agora é madame orgulhosa e rica A mansão bonita agora é sua Assim fez de um homem honesto e honrado Um esfarrapado pinguço de rua Em morri e보다 Cuidado você vai Nesse poetição e choque de rua Em morro Você faz de um homem honesto e outros